Boa tarde, boa tarde pessoal. Estamos começando mais uma live de Pilates Online das quintas-feiras às 14 horas. Sejam muito bem-vindos. Vamos aguardar os minutinhos para que o pessoal entre e assim a gente começa a nossa super aula. Combinado? Quem está entrando agora seja muito bem-vindo. Rosália, Adriana, Mara, Alsonia, sejam todos muito, muito bem-vindos. A Kelly para a nossa aula. Vocês conseguiram fazer as aulas dessa semana com a Nayara, com a Raquel. Conseguiram fazer? Se o pessoal do Instagram conseguiu fazer, manda um joinha para mim. E o pessoal do Zoom também, se vocês conseguiram fazer, manda um joinha. Olá, mãe. Olha a Cris, Adriana, Mara. Sejam muito, muito bem-vindos. Gente, dois minutinhos. Vamos esperar o Instagram chamar mais gente. A gente vai batendo um papo. E eu já começo chamando vocês. Porque amanhã a gente vai ter uma aula especial, uma live especial para vocês, que é com a doutora Nayara, a nossa físio, e com a psicóloga Janaína. Elas vão falar, deixa eu ver, a depressão e as doenças neurológicas durante a quarentena. Vai ser um tema super bacana, super legal. Fiquem à vontade, né? Será amanhã, às oito horas. Esperamos vocês. Mara, dá sim. Uma pessoa que nunca fez acompanhar. Principalmente a aula de hoje, a gente faz uma aula bem tranquila. Às vezes eu passo alguns exercícios mais difíceis. Mas, eu sempre falo, façam da forma que você pode, do jeito que você consegue, devagar, no seu ritmo. Tá bom? Então, quem nunca fez, consegue acompanhar sim, mas faça no seu limite. Ah, que bom, Sônia. Fico feliz. Florinda, seja muito bem-vinda. Pessoal do Zoom, muito bem-vindo. Um minutinho mais. Vão se preparando. Já separem o seu tapetinho. Já separem o seu cantinho de casa, que a gente vai começar daqui a pouquinho. Maria Luísa, seja muito bem-vinda. Quem tá aqui é a Júlia, Jorge, Magda, Terezinha, Miriam, Dália. Bem-vindos. O som tá bom? Vocês estão conseguindo ouvir? Quem é que eu aumente um pouquinho? Tá boa a música? Pessoal do Instagram, manda uma joinha se a música estiver boa. Pessoal, aqui do Zoom, faz um joinha pra mim, se tá conseguindo ouvir a música. Tá ouvindo a música? Não? Vou aumentar um pouquinho. Melhorou? Conseguiu ouvir a música? Só não vou aumentar muito, senão vocês não vão conseguir ouvir minha voz. Certo? Mara, no final da aula eu falo o dia e o horário de todas as aulas, tá bom? Música? Todo mundo ouvindo? Preparados aí? Então vamos lá. Vamos nos preparar. Vamos começar sentados, pernas esticadas. Lembrando que a gente tem que sentar sobre os nossos isquios, que são aquelas duas bolinhas, aqueles dois lacinhos que ficam lá no bumbum. Pra gente sentar sobre os isquios, a gente vai colocar a mão debaixo do bumbum e puxar. Coloco a mão, a palma da mão embaixo do bumbum e puxo pra trás. Aí eu vou sentir que eu senti, sentei sobre dois, duas pontinhas. E esses são os isquios. Certo? Vamos manter as pernas esticadas, braços pra frente e a gente vai mobilizar a nossa coluna. Eu vou fazer de lado pra vocês verem mais bonitinho o movimento. Braços pra frente, cresci o corpo, estiquei lá pra cima. Vou puxar o ar. Quando eu soltar, eu vou fazer uma corcundinha e vou levar a mão em direção ao pé. Volto, crescendo, crescendo, crescendo. E solto o ar. Indo lá na frente. Puxo o ar e cresço. Solto e vou lá na frente. Só mais uma. E aí eu vou parar e segurar na minha perna um pouquinho. Enquanto eu seguro, eu vou tracionar a minha coluna, dobrando meu braço. Eu puxo minha coluna com o braço e abro mais o peito pra alongar um pouquinho mais o meio da coluna. Puxo o ar. Solto. Faço a corcundinha de novo. E cresço. Vou dobrar. A perna direita. Vou deixar ela aqui na parte interna da coxa. Vou esticar a perna esquerda e vou ativar a ponta do meu pé. Não vou deixar a perna solta. Vou puxar ela pra mim. Vou colocar a mão esquerda em cima da perna esquerda. Mão direita aberta. Puxo, enche o meu pulmão de ar. Quando eu soltar, eu vou elevar a mão pro pé e a outra mão como se eu quisesse pegar por cima. Mas eu não vou virar. Ela vai por cima da cabeça. Vou. Aí eu volto o tronco e o braço. Eu puxo o ar parado. Quando eu soltar, eu vou lá na direção do pé. Não precisa chegar no pé. Isso vai depender do seu alongamento. O importante é você ir na direção. Pode segurar no tornozelo. Não tem problema. Esse alongamento, a gente vai sentir aqui a parte de trás da lombar um pouquinho mais pra cima e também aqui a lateral do tronco. Vamos juntos mais um pouquinho? Puxa aí o ar. Levei lá pra baixo. Volta aí. Isso. 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 A última a gente vai e fica. Quem tá chegando agora no Instagram e no Zoom, seja muito, muito bem-vindo. Levei e fiquei. E agora sim, a mão que tá lá em cima, ó, vai descer e vai juntar com a outra lá na direção do pé. Segura, relaxa. Deixa eu puxar um pouquinho. Volto crescendo e a gente vai trocar a perna. Perna dobrada na parte interna da coxa. Mão direita sobre a perna direita. Mão esquerda aberta pro lado. Puxa o ar. Enche meu pulmão de ar. Quando eu soltar, eu vou na direção do pé. Puxa e volta. Solta. Mão direita sobre a perna direita. Mão direita sobre a perna direita. Mais uma. Mão direita sobre a perna direita. Vou e fica. Lembrando, você vai segurar onde você alcançar. E a mão daqui de cima vai se juntar com a outra na perna. Volto crescendo, estico a minha coluna e vou juntar os meus pés. Lembrando, não adianta sentar e ficar corcunda. Você vai ficar até de lá. Precisa ver como ficar feio. Ficar corcunda aqui, ó. É pra gente deixar a perna de uma forma que meu tronco fique reto. Tá? Então, não precisa necessariamente deixar aqui pertinho do tronco, da pélvica. Deixa a abertura que você conseguir. Nesse primeiro exercício vai ser um alongamento comum. Então, a gente vai segurar onde a gente consegue manter a coluna reta. E puxar o tronco pra frente. A gente vai sentir alongar aqui na parte de dentro da coxa. Tá? Nos nossos adutores. Segura um pouquinho que aí, consegui, já traz o tronco pra frente. Pra alongar um pouquinho mais. Quem tá sentindo que aqui retinho já tá o suficiente, não tem problema. Mantenha. Quem quiser explorar mais um pouquinho, traz o tronco pra frente. Volta devagar. Mão vai passar, ó, pra parte de trás do corpo. E a outra também. Mas, a mão é pra a gente abrir mais o peito. Não é pra pôr lá atrás e ficar tomando sol na praia, hein? Então, ó. Mão rete e esticada. O pé que a gente deixou aqui é quem vai fazer força. Então, eu vou separar os calcanhares, eu vou fazer um V e eu vou fazer força pra esticar a perna. E, de fato, eu vou ficar com um V. Eu puxo a perna bem pra cima e eu deslizo no V. Vou fazer de frente. Eu mantenho meu peito aberto, minha coluna retinha, ó. Pé em V. Puxo e volto. A perna é de sapinho. Puxo, ó. Solto. E solto. Vai percebendo em qual parte do seu corpo você vai fazer mais força. Mais uma só. Aí, posso juntar as pernas. E aí, eu vou sentar com a posição de perna que for mais tranquila. Que eu me sentir mais confortável. Pode ser perna esticada. Pode ser em anel, que é aquela posição que a gente estava anteriormente. Ou perna de índio. Tudo bem? A gente vai trabalhar agora um pouquinho dos nossos braços. A gente tem trabalhado bastante abdômen, bastante perna. Hoje, a gente vai trabalhar os exercícios livres. Então, a gente vai fazer um pouquinho de repetição, uma repetição um pouco maior. Se você tiver na sua casa, pezinho, elástico, a gente pode aplicar e fazer os exercícios também com isso. Mas a ideia é a gente fazer os exercícios livres. Certo? Então, para a gente começar, a gente vai colocar os dois braços para frente. Lembra de manter a coluna reta. Braços para frente. A gente vai puxar o ar. E levar o braço para cima. No meio limite. Quem tem dor no ombro, não sobe tanto. E desce. Se atente para não ficar mexendo o tronco. Você vai mexer só o braço. Puxa o ar para subir. Solta para descer. Esse movimento, a gente vai trabalhar a parte da frente aqui do ombro. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tô bonita ver o pessoal do Zoom fazendo aí com a gente. Quem tá chegando no Instagram, seja muito bem-vindo. Gente, só mais cinco. Vamos lá? Vamos lá. Vou parar lá em cima e vou abrir o meu braço. Mão atrás da cabeça. Eu vou usar a cabeça como apoio. Então, eu vou deixar a minha cabeça firme. Eu vou abrir o meu peito, jogando o meu cotovelo para trás. E eu vou fechar, tentando juntar. Eu abro o meu peito e fecho. Solta o ar. Puxa o ar. Mais uma só. Abrir. Vou manter aberto. E vou aproveitar essa posição para a gente trabalhar a lateral do tronco. Então, eu vou levar o meu cotovelo como se ele quisesse ir para o chão. Retorno. Solta o ar. Vou para o outro lado. Puxa. Cresce. Solta. 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 É normal sentir uns croque-croque. Sentir uns estalos lentos, devagar. Durante esse movimento, tá? A gente está fazendo movimentos que a gente não faz durante o dia. Mais uma só. Para cada lado. A gente termina. Agora. Devagar. Vou descer os meus braços. Todo mundo bem? Deu para cansar o braço um pouquinho? Então, dessa posição aqui, vamos lá para o nosso desafio, para quem conseguir, de fazer o rolamento e passar para a posição de gato. Quem não conseguir fazer esse rolamento, que nem eu fiz, traz a perna de lado e passa para o gato. Tá? Mas a ideia é você também conseguir se desafiar e fazer o exercício. Aqui, na posição de gato, a gente sempre vai lembrar, quadril na direção do joelho e também separados, ombro na direção do punho, também separado na largura do ombro. O que a gente vai fazer aqui? A gente vai mexer com as escápulas. Esses escápulas são esses ossos que ficam aqui nas costas, que ajudam no movimento do braço. Então, esse exercício é um pouquinho difícil, mas é um exercício bastante importante para vocês sentirem o seu corpo. Então, vocês vão fazer força para juntar as duas escápulas no meio das costas e depois você vai abrir. É diferente daquele que é só a coluna. Esse movimento é do ombro, é essa parte aqui que está mexendo. O resto do corpo só acompanha. Experimenta em fazer. Tenta sentir. Concentre o movimento lá na região aqui das escápulas, na parte de cima do tronco. Muito bem. A última. Paramos. A gente vai colocar as colunas na posição neutra, não para cima, nem para baixo. Percebe. Tenta sentir mais ou menos como estão as suas escápulas. E a gente vai levar o braço para o lado. Quando eu abrir para o lado, eu vou fazer força, que nem eu fiz no exercício anterior, para levar a escápula direita, nesse caso, para o centro da coluna. E quando eu volto, eu deixo ela abrir. Então, eu abro para o lado e volto. Continuo olhando para o chão. Não estou olhando para o lado para ver vocês fazendo, mas falta olhando lá para o polegar, para o dedão da mão que ficou no chão, para não ter nenhuma compensação. Vamos trocar de mão. Apoiei a mão direita. Agora é a vez da mão esquerda. Vou virar para cá. Então, estabilizo o olho lá para o meu dedão. E vou concentrar no movimento lá na escápula. Faz força na barriga para não aumentar a lordose, não criar essa curva aqui atrás. Solta o ar para subir o braço. Solta o ar para subir o braço. Solta o ar para subir o braço. Mais uma só. Perfeito. Dessa posição aqui, deixa eu virar para cá que fica melhor. Dessa posição aqui, a gente vai entrar na posição da prancha. A posição da prancha, na verdade, vai ser uma posição de prancha adaptada, porque a prancha a gente tira os pés do chão. Mas a gente vai fazer com os joelhos. Então eu vou, estou no gato, vou trazer meu bumbum para frente, não vou descer muito, senão eu vou sobrecarregar minha lombar. Eu vou tentar manter uma linha reta entre o meu braço, entre a minha coluna e o meu quadril. E aqui, o que eu vou fazer? Eu vou abaixar, abaixar, subir, subir. Esse exercício é um pouco mais difícil, mas a gente não vai fazer muitas vezes. Então tenta. Desço, desço, subo, subo. Vai, são mais três vezes. Mais duas. Não prende o ar. Respira, a última vez. E já leva o bumbum lá para trás, para eu alongar a minha coluna. Solta a cabeça, deixa o braço lá na frente. Relaxa bastante. Dessa posição, a gente vai apoiar, a gente está com o peito do pé no chão, a gente vai apoiar os dedinhos do pé. Vou apoiar a minha mão próximo, como se eu estivesse no gato. E eu vou fazer um pequeno rolamento para trás. Eu vou para trás com os pés no chão. Eu volto e apoio o joelho no chão. Eu vou para trás. Entro numa espécie de cócoras. E volto. Solta o ar para ir para trás. Puxa o ar para voltar. Mais duas. A última, a gente vai... Antes de começar a última, a gente separa os pés, para quando a gente chegar no cócoras, a gente já está com os pés abertos. Se você não conseguir ficar no cócoras, doer o joelho, doer a coluna, não tem problema. A gente vai... Põe a mão no chão e fica inclinado aqui para frente. Não tem problema. Quem já conseguir ficar aqui perfeito, pode colocar a mão no chão. E a gente vai lá subir o bumbum. E a gente vai repetir esse movimento. Bumbum para cima. Abaixei, entrei no cócoras. Bumbum para cima. Abaixei, entrei. Tá lembrando? Quem não conseguir sentar aqui embaixo, faz no seu limite. Abaixa até onde dá e volta. Quem conseguir descer até embaixo. Vamos junto, tá bom? Alongamento, mobilidade, força, a gente adquire repetindo. Então, não desiste. Repete o movimento e vamos junto. Mais uma só. O bumbum vai ficar para cima. Vou juntar os meus pés e manter as minhas mãos no chão. Vou tentar esticar a minha perna o máximo que eu conseguir. E vou desenrolando a minha coluna. A última parte que vai subir é a cabeça. Aproveito que eu subi. Levo o braço lá em cima. Cresço, espreguiço lá em cima. E eu vou começar descendo com o braço ainda lá em cima. Vem crescendo, crescendo, crescendo lá em cima. Levo o braço. Estico. E desço, vértebra por vértebra, rumo ao chão. Se você está sentindo tontura, não feche o olho. Para e olha para um ponto fixo. Se está tranquilo, sem tontura, a gente vai mais duas vezes nesse movimento. E a próxima vai ser a última. Aproveita, sente a sua coluna. Partezinha por partezinha dela. Solta o braço. E me preparo para sentar no chão. A gente vai trabalhar agora um pouco essa região aqui da cervical. Então, primeiro a gente vai alongar e depois a gente vai fazer movimentos para mobilizar e fortalecer essa região. Combinado? Então, para alongar, mão na orelha. Puxei o outro braço, relaxado embaixo. Lembra de respirar. Volta devagar. Levamos para o outro lado. Volta. E aí eu vou trabalhar essa inclinação sem nada. Eu vou inclinar de uma orelha para a outra. Sente o ponto que puxa mais. Pode ficar um tempinho mais ali. Vai soltando o pescoço. E aí eu vou fazer o outro lado. Na próxima a gente vai virar por cima do ombro. Olho para frente por cima do ombro. faz um movimento lentamente. Sente a força que está fazendo. e na próxima a gente vai incluir uma rotação da cabeça. Inverte o lado. Vai parar a cabeça quando ela estiver lá embaixo. cruza os dedos topo da cabeça. Não entra na corcunda. Só faz um pezinho. Um peso leve na cabeça para puxar. Da região aqui de trás da cabeça até o meio das costas. voltou a cabeça e a gente vai aproveitar que está aqui desculpa vamos alongar e fortalecer um pouquinho os músculos das mãos que a gente esquece um pouquinho deles. Então eu vou fazer o movimento do pare mãozinha para frente peguei aqui e segurei. Dedão faz parte da mão. Então eu seguro e aí eu posso usar a mão que está segurando como resistência. Então no caso eu estou com a esquerda a esquerda vai empurrar a direita e a direita não vai deixar. A esquerda vai empurrar e a direita não vai deixar. Eu empurro e não deixo. Eu empurro e não deixo. Aqui ó eu empurro e a mão direita a direita não deixa a esquerda empurrar. Mais uma a última e aí a gente vai ó virar para baixo e deixar alongar o outro lado na parte de cima. e a gente vai fazer o mesmo movimento ó deixa subir e volta deixa subir e volta a mão direita que vai fazer a resistência cuidado cuidado para não levar o ombro na orelha fica bem relaxada mais uma só aí troquei de mão então pare com a mão direita a mão esquerda segura dedão faz parte da mão não deixa ele escapar não vou empurrar para baixo e volta mão esquerda faz resistência enquanto a direita empurra muito 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 bem mais uma só e a gente vai virar ao contrário palma da mão para baixo puxei segurei empurrou e a mão esquerda que não deixa empurrou a mão esquerda que não deixa mais duas a última solta o punho solta os dedos aproveita esse momentinho final para dar aquela espreguiçada gostosa como você acha mais gostoso pode ser para cima pode inclinar para o lado aproveita seu seu momento de se movimentar então faz a sua espreguiçada gostosa pode virar a coluna onde vocês estiverem o que vocês estiverem em vontade aproveita agora e muito bom pessoal show de bola gostei muito da participação de todos vocês foi muito bom é sempre muito bom ter todos vocês aqui na aula com a gente pessoal do instagram eu quero ver chuva de coração se vocês gostaram pessoal do zoom eu quero ver joinhas aqui postrando para mim se vocês gostaram como sempre digo essas aulas são feitas com todo amor e todo carinho para vocês são feitas de coração e a gente tem três aulas fixas durante a semana que são segunda-feira às dez onze horas tem alongamento com a Nayara terças-feiras às dez horas tem aula de pilates online com a Raquel Muniz e às quintas às quatorze horas tem essa aula de pilates online com vocês e essa semana a gente tem uma live especial na sexta-feira vulgo amanhã às vinte horas com a doutora Nayara e a psicóloga Janaína que elas vão falar sobre a depressão e doenças neurológicas agora durante a quarentena então vale super a pena se interar e conhecer um pouquinho mais sobre esse tema que a gente gosta tanto o pessoal aqui da base a gente gosta bastante de neuro então é uma parte bastante interessante convites então essa aula é para vocês conhecerem e mexerem o seu corpo durante a quarentena mas como vocês sabem a gente também faz atendimentos online e presencial de fisioterapia e de pilates em nossos consultórios os consultórios estão funcionando o paciente para o horário que nem sempre foi feita toda a higienização e todo o preparo entre um paciente e o outro todo o preparo do terapeuta também então se você está com dor está com desconforto não fica parada nessa quarentena aproveita as nossas aulas mas quem já teve a oportunidade de ter um profissional acompanhando você de perto fazendo todos os exercícios sabe qual é a diferença então se você quiser fazer fisioterapia ou pilates de uma forma exclusiva e personalizada temos o balance online e os nossos consultórios estamos de braços abertos para receber vocês e lembrando que os nossos pacientes tem benefícios eles tem aulas exclusivas que nem aqui no zoom mas só para eles tem aulas exclusivas com outros profissionais da área da saúde e de saúde e bem estar e durante a semana além dessas lives de exercícios a gente sempre tem live de conteúdo para vocês então aproveitem não percam essa oportunidade muito muito obrigada para vocês para quem está com feriado aproveite o feriado de hoje quem está que nem eu trabalhando bom trabalho e quinta-feira que vem eu encontro vocês de novo aqui às 14 horas muito 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 obrigada por quem participou e ficou aqui com a gente até agora vocês são muito especiais e vocês moram no meu coração certo um beijo grande para vocês fiquem com Deus e até a próxima e o pessoal do Instagram muito 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 obrigada eu vi aqui uns recadinhos deixa eu tirar o celular daqui quem entrou no final aproveita que essa live vai ficar gravada no nosso IGTV tá bom e aproveita que essa live vai ficar gravada no nosso IGTV você pode assistir quando você quiser e as lives também estão indo para o nosso para o nosso YouTube Florinda nosso endereço a gente tem duas unidades a gente tem uma unidade em Moema que fica na Lameda Zunhambiquaras 1067 e a gente tem também uma unidade na Vila Clementino pertinho do Hospital São Paulo que fica na rua Borges Lagoa 1080 no conjunto 405 manda se você quiser manda um inbox para a gente manda uma mensagenzinha aqui que a gente conversa mais tá bom Mara sim os horários eles estão disponíveis na página todo domingo quando não é no domingo é na segunda cedinho sobe a agenda da semana de lives e toda vez nos stories eu posto um dia antes as aulas para vocês lembrarem e as lives também tá muito muito obrigado se vocês tiverem qualquer dúvida sugestão crítica ameaça não ameaça não a gente pula essa parte mas se tiver qualquer coisa que vocês quiserem falar compartilhar a sua história opa virei compartilhar a sua história o que for seja muito bem vindo compartilhem com a gente que a gente gosta muito desse contato de vocês conosco tá e é sempre isso que eu digo a gente tá aqui pra ajudar vocês e a gente crescer junto e melhorar cada vez mais nessa quarentena certo um beijo grande pra todos vocês muito muito obrigada e a gente se vê amanhã na live da Nayara e na próxima quinta aqui comigo certo tchau gente e aí e aí e aí